Pá, pá Salve rapaziada! Antes de tudo eu queria dar dois recados aqui no começo Um que já era pra eu ter falado um pouco antes, mas eu esqueci Sabe a minha marca de roupa? Onde você encontra esse bonezinho aqui que eu tô usando O recado é só pra avisar a vocês que como tinha esgotado Vocês tinham comprado muito Voltou o estoque de boné, de camisa De algumas coisas lá que vocês pediram Porém não voltou muito assim, então não tem muito Então se fosse você já entrava lá e comprava um pra você Ou então pro seu namorado, sua namorada Aproveita o dia dos namorados aí Chama meu bone novo, fi E o outro recado é que eu esqueci O que era que eu ia falar mesmo? O primeiro recado Mais importante já foi dado, se eu lembrar o outro Eu aviso vocês no meio do vídeo aí, ou em outro vídeo Não sei, vocês lembram daquela época que bombou O agário, que ficou em ar, todo mundo gravava Vídeo, e aí isso desencadeou numa Febre de coisas que terminam com Ponto iô, e era um joguinho de browser Que você ia lá e matava os amiguinhos E crescia e tudo mais, enfim, isso aí do nada Resolveu sumir, acabou, ninguém mais Postava vídeo, aí veio outras febres Só que fuçando aqui, dando uma pesquisada Eu acabei caindo nesse Mopê.io Eu acho que é mais fácil explicar na prática Que eu posso colocar qualquer nome aqui no jogo O Serupablito E aí logo de começo você escolhe se você quer Começar como rato ou se você quer começar Como xerimpe, deve ser uma larva Alguma coisa, não sei o que é xerimpe Eu vou começar como rato, porque aí eu começo na terra E aí é aquela mesma pegada Você tem que ir se alimentando as coisinhas Ali embaixo a gente tem nossa barra de experiência Que a gente vai evoluindo É uma barrinha de água ali também Que é o que a gente pode... Tô sendo caçado aqui hein gente É uma barrinha de água ali também que a gente tem que se manter hidratado Porque se você ficar com sede no jogo você morre também Comece a meio merda que você só pode comer essas bolinhas vermelhas Que é comida e as bolinhas azul que é água Só falta mais uma comidinha aqui pra eu passar de nível Olha lá, peguei e passei de nível Agora eu passei pra não ser um coelho Com o coelho eu posso comer rato, xerimpe, esquilo e cenoura E aí eu ganho um poderzinho que aparece ali no canto Ah, uma pequena pausa aqui que eu tenho que explicar pra vocês Que meu monitor ele é meio largo pro lado assim Então vocês não vão ver tudo que eu tô vendo E é só isso mesmo a gente já pode voltar pra cá Bom, como um coelho eu ganho o poder de criar buracos Então quando eu aperto o espaço Não, não é espaço, que botão que eu aperto? Ah, o botão direito, eu crio um buraco e eu posso me esconder nesse buraco O começo aqui ele é bem simples, é bem fácil A gente tem que ir com bastante level Vou atacar o rato, vou comer esse rato Pega o rato, pega o rato, ele vai se esconder Não, 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 ai Todos os bichos podem entrar na toca Ficar esperando aí que ele vai sair Acho que ele não vai sair, né Rato desgraçado Venha se alimentar pelo pablito Ó, peguei o rato, peguei, agora eu comi Ai voltou, voltou Piado Tem um porco atrás de mim Ai, tem um porco atrás de mim Pera aí, eu vou criar uma toca e vou entrar nela Entrei Fica dentro da toca Você vai matar o pablito Chama no esconderijo aqui, ó Agora eu saio daqui, vai Posso sair, pablito Vamos fugir, já entra no outro buraco Aqui, ó, na mucaia, pablito O pablito tá precisando um pouco de água Vai, vai beber água Vai beber água Ah, eu transformei num porco do nada Tá bom, ó O porco pode comer aquelas coisas ali embaixo Beleza, tá ótimo, ó Tem uma cenoura gigante Aqui, ó, comer cenoura Nossa, tô comendo muita cenoura Vou passar de nível já Eu já passei de nível Agora eu posso virar um seahorse Ou um mole Eu vou virar um mole E agora eu posso comer porco Ai, ai, calma aí, gente Ai, ai, calma aí Leão Essas coisas são perigosas já Agora eu tenho o poder de escavar Então, pera aí Eu vou matar um bicho agora, ó Ai, 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 ai O viado, ai, o viado Esconde Não, puta que pariu Usei o poder errado Fica no buraco Usei o poder Usei o poder pra sair da toca Ai, ele vai vir atrás de mim Que filha da puta Vou ficar no buraco então Não vou sair, não vou Pode ir embora Vai caçar os seus amigos Olha lá, ó Todo mundo escondido no buraco Agora que ele saiu eu vou embora Viu como o jogo é complexo? Ai, tem um porco aqui Tem um porco aqui Pega o porco Vai atacar eu não Vai atacar eu não Aqui não é um terreno bom pra mim, hein Ó, ó, chama Chama Ai, quase matei Aqui tá mó bom pra ganhar experiência, ó Acho que a próxima Olha lá, já posso mudar Agora eu posso virar um viado Ou um squid Ou vou ser um viado mesmo Não tem problema Sendo viado eu posso comer jacaré Tá, beleza, tudo bom Quero matar um bicho, ó Agora eu vou matar o coelho Pega o coelho Menorzinho Ai, ai, cavou um buraco Cavou um buraco Puta, se fudeu Puta, matei Matei Tá, mais um que eu vou matar Matei Tô muito assassino Já chama no viado o matador de porco Aqui tem carne Eita Virei Ih, que que é isso? Raposa, raposa O poder da raposa tá meio apagado Mas ó, já comi um coelho aqui Vou pegar outro Se não correr eu mato Se correr eu mato Ai, ai, cocodilo Cocodilo, cocodilo Cocodilo tinha que ficar na água Ai, ai, ai Quase morri Nossa, por pouco Sai fora, truta Sai fora Ai, crocodilo Ei, o tamanho Tem um dragão preto aqui Que que é isso? Dragão pretão aqui, gente Ai, esse aqui Ai, 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 ai Fudeu Fudeu Não Quase morri muito agora Você vai crescendo aqui O pessoal vai querendo te matar Você tem que ficar ali Ah, voltou, voltou, voltou Morre pro buraco Buraco Ai, vou aqui pegar umas comidas Posso comer Ah, agora dá pra virar vários bichos Virar zebra O dongo Vou virar zebra Eu posso comer esse cogumelão grandão aqui Ai, tem o rinoceronte O rinoceronte O rinoceronte Fudeu Vou tentar caçar o porco Chupa porco O porco não sabe nadar Porco é esse que sabe nadar? Nunca vi isso Pega o pau do porco Não, não pega não O pau do porco não Eita, comi a água viva aqui Ai, quero matar o porco Pega o porco Ah, não vai dar O porco não anda muito rápido Tudo bem, o pabrito está seguro Ah, agora encontrei, ó Isso aqui é muito bom Isso aqui dá XP, ó Você vai comendo isso aqui Vai te dando... Ah, de novo essa puta aqui Cansei de ser viado, gente Não quero mais ser viado não Comi o porco Virar raposa de novo Tem uma baleia aqui Tem uma baleia aqui Jogou a... Ai, fudeu Ai, fudeu Ai, uuuh Olha, tem uma pedrona aqui, ó Da experiência Vamos pegar, vamos dividir Com a nossa amiga raposa aqui, ó Nossa, eu estou muito forte Só vem que eu vou tacar banana em vocês, hein Pegar mais banana Vou pegar banana aqui, ó Peguei banana O jacaré aqui O jacaré sobe na árvore Não, fica em cima da árvore O jacaré não sobe na árvore Gente, sai, sai Eu sou seu amigo Corre do crocodilo Corre do crocodilo Fudeu Fudeu Fudeu, o crocodilo me mordeu Tá me mordendo aqui, gente Ai... Nossa, eu quase morri Ah, eu morri Eu realmente não sei se vocês gostaram E querem ver uma parte 2 Então vem aqui embaixo Deixa bastante like Se você quiser ver uma parte 2 E continuar evoluindo Você viu que tem um dragão negrão Que dá pra gente girar nesse jogo Deixa um like Não esquece Se vocês curtirem bastante Eu prometo trazer de novo, tá bom? Não esquece de conferir lá o bonezinho Que chegou Que senão você vai ficar sem Porque todo mundo vai comprar, entendeu? Porque o bone é muito legal Tamo junto, rapaziada Muito obrigado por sucesso Por assistir esse vídeo É nóis, valeu, até o próximo vídeo Fui galera Tchau